Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. E hoje eu vim mostrar para vocês as nossas tags, a pronta entrega que chegou lá no site e eu ainda não tinha vindo mostrar aqui para vocês. Hoje chegou dois, três modelos novos, tá? E eu resolvi fazer um vídeozinho só para mostrar essas tags maravilhosas para vocês, mostrando quantos lacinhos pode estar colocando, como elas são lindas. Essa tag é uma tagzinha que a gente fez especialmente para vender lá no site a pronta entrega, gente. Eu vou mostrar para vocês os detalhes dela. Mas antes disso, já vai se inscrevendo no nosso canal, olha só, gente, estamos rumo a 100 mil inscritos. Então, aqui nesse canal você encontra passo a passo de lacinhos, tem muita coisa bacana aqui no canal, então se inscreve, já deixa seu like, tá bom? E deixa seu comentário que eu vou amar responder. Olha só, gente, nossas tags, vou mostrar aqui para vocês com detalhes. Tá vendo que elas são laminadas, olha só, gente, são laminadas, tá? E ela agora tá no papel 300 gramas, tá bom? Todas, tanto a tag para bico de pato, a de faixinha que eu vou mostrar para vocês, são todas no papel 300 gramas. Lá no site ainda tem algumas de bico de pato no papel 250, mas já tem as novas todas no papel 300 gramas. Eu coloquei lá no site, vou mostrar modelo por modelo para vocês, tá? Do que tem lá. Mas eu vou mostrar para vocês, vou pegar aqui, ó, a gente fez os kitzinhos de 20 e de 50 unidades. Vocês podem estar comprando tanto o kitzinho com 20 cartelinhas, caso você queira comprar para experimentar, né? E, ou você pode estar comprando com 50 unidades, ou você pode estar comprando os 7 modelinhos, tá? A gente fez um kit, ó, com 2, 3, 4, 5, deixa eu pegar outro aqui, 6, são 7, tá? 7 modelinhos, o kit iniciante, 7 modelinhos com 20 unidades em cada um. Então, vou mostrar para vocês aqui. Esse modelinho aqui é um deles, tá? São 7 modelos. Ele é para você pôr um bico de pato grande, ou você pode pôr dois, assim, igual eu coloquei, aqui, tá vendo? Ó, dois pirulitos de parzinho, tá? No papel, 300 gramas. Tem essa outra tag para bico de pato também. Olha só, ela é maiorzinha, tá vendo? Então, dá para você colocar até dois parzinhos nela, ou dois laços, é, creio que até grande cabe, tá bom? Também no papel, 300 gramas, esse aqui. É, temos agora lançamento, tá? Esse aqui é lançamento, que é a nuvem, olha aqui, tá vendo, gente, que ela é laminada na frente, tem um brilhinho, ó, no papel 300 gramas. Olha que linda a estampa, gente, feito com amor, o fundinho é um rosinha claro, com os lacinhos em dourado, o nome em dourado, e tem um detalhe de coração no rosinha, tá vendo? Coloquei aqui o lacinho na nuvem para vocês verem como fica. Olha que coisa mais linda, gente, que fica. E o precinho, então, tá muito bacana. Lembrando que para a sessão lá no site de papelaria, somente itens de papel, você tem frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Todo o Brasil, acima de 150 reais em compras, tá bom? Se você quiser comprar outros itens sem ser de papelaria, quiser misturar vários itens, também tem condições de frete grátis lá no site. Então, você vai conferir qual valor você tem que comprar para ter o frete grátis. Mas se você comprar só papelaria, acima de 150 reais é frete grátis para todo o Brasil, tá? Essa daqui também é nova, gente. Olha só, a gente não tinha tagzinha para a xuxinha ou pulseira. Olha que linda que ficou, gente. Vou pegar ela aqui. Ó, essa daqui também no papel 300 gramas, tá bom? Essa daqui que é só para uma faixinha, ó. Ela é assim, olha. Para uma faixinha, eu coloquei uma faixinha para vocês verem como fica. Então, essa daqui é só para uma faixinha. E temos essa daqui que é para duas faixinhas. Deixa eu pegar aqui, deixa eu organizar a faixinha aqui. Ó, para duas faixinhas, tá vendo? Papel 300 gramas, olha que lindo. Fica muito fofo para você fazer kitzinho para vender. E temos também essa daqui que é para vários lacinhos na faixinha. Ela é grande, tá vendo? Também no papel 300 gramas. Olha só. Eu coloquei quatro lacinhos aqui, mas dá para colocar bem mais. Se você puxar mais para baixo aqui, ó, você pode pôr bem mais assim, tá bom? Se você também pôr mais aqui para cima, se quiser tampar o nome, mas é bonitinho deixar com o nome aparecendo aqui, pelo menos. E aí, se você juntar ela mais um pouquinho, dá para pôr bem mais assim, tá? Não só quatro. Dá para pôr uns cinco ou seis lacinhos pequenos aqui, tá bom? Então, essa tag aqui, ela é bem bacana para você estar fazendo o kit, para você tirar suas fotos. Fica uma foto bem linda. Olha só, gente. Eu estou simplesmente apaixonada com essas tags. Então, tem uma qualidade muito boa. Então, para você que não tem logomarca ou para você que tem logomarca, mas não está querendo esperar um personalizado, porque o personalizado a gente trabalha lá no site também. Só que o personalizado, ele tem um preço um pouco mais alto e o prazo é maior. Então, o prazo de envio dos personalizados são de seis dias úteis, tá bom? Então, se você tiver com mais pressa, o prazo de envio para produtos que não são personalizados é de até quatro dias úteis, mas a gente está enviando bem mais rápido. Tem mercadoria que a gente, a pessoa compra num dia, a gente envia no outro, entendeu? Então, se você não comprar personalizado, você vai ter, vai chegar para você bem mais rapidinho. Então, é isso, amores. Olha só, espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa estampa, eu estou simplesmente apaixonada. Se gostou, deixa muito like, já deixa o seu comentário aí para me saber que você gostou. Vai lá no site conferir, tá bom? Tem muita coisa bacana no nosso site. Eu vou deixar aqui na telinha, ó, fitaselastosdafe.com.br. Tem condições de frete fixo, frete grátis para todo o Brasil. E se você comprar só papelaria, frete grátis acima de 150 reais para todo o Brasil. Se você quiser comprar várias coisinhas no nosso site, vai lá, entra no nosso site, bem facinho. Clica na primeira foto que aparece lá na entrada do site e consulte as condições de frete fixo e frete grátis para o seu estado, tá bom? Um grande beijo para vocês. Eu estou aguardando vocês lá no site, tá bom? Tchau! 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 Tchau!